Ó, mais uma vez aí pra vocês, eu não vou me cansar de filmar e de mostrar, pode pedir pra tirar, eu não vou tirar, isso é revoltante, foram tantos compartilhamentos, tantas visualizações e continua acontecendo, pararam imediatamente quando foi colocado o vídeo no ar e agora voltou com força total, mesma coisa, água negra, cheiro ruim, o próprio funcionário aqui admitiu que tem esgoto misturado e isso tá sendo jogado na praia, gente, no mar, eu entendo que a drenagem ela tem que ser feita, o canal tá raso, eu super entendo isso, só que a drenagem ela não pode ser feita dessa maneira, jogando o esgoto no mar, acabando com a praia, meu Deus, gente, alguém, algum responsável, alguém que tenha condições de resolver isso tem que fazer alguma coisa, esse lugar é lindo, ó, um paraíso, mais uma vez, ó, vou filmar quantas vezes forem necessárias, até que alguém consiga resolver esse problema, vocês estão vendo a quantidade?